Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Tô com meus olhos assim, tem dia que a gente tá chorosa, não é verdade? E eu hoje dei umas choradas legal, né? Porque nem sempre a vida da gente é como a gente espera, ou como os outros acham que é. Mas a gente acaba chorando, né? Principalmente quando envolve os filhos da gente. Mas a gente sabe que tudo há um tempo certo e determinado, por Deus, pra certas coisas acabarem. Não vou dizer que é provação, que é prova, não. Tinha que acontecer pra gente crescer e melhorar. Tem horas que eu fico muito triste pela situação que o meu filho Wesley, Davi Camargo, passa. E aí eu choro, né? Não por ele tá reclamando, por ele tá falando, por ele de alguma forma tá desabafando comigo, não. Porque o Wesley, ele já não é nem de reclamar de muita coisa. Mas tem hora que bate aquela coisa na gente, né? Que a gente vê certas humilhações de outras pessoas tentando fazer cada dia mais com os filhos da gente. Que a gente sente muito. Mas vamos falar sobre a Joelma, meu povo. Acabou de sair um boletim médico dela aí, olha. Ela vai precisar... Não, ela já precisa de muita oração. Quando a gente vem aqui falar sobre a Joelma, teve gente que disse assim. Você tá mentindo, Cláudio Loyola. A Joelma já foi até pra casa. A Joelma já tá em alta. Meu povo, aqui a gente procura os sites pra falar. E procura também pessoas que são da cidade. Aonde a Joelma continua internada no hospital. E agora saiu o boletim médico dela. E vocês tem que orar muito. E eu também. Jogar seus axés, as suas energias positivas. Independente de gostar dela ou não. Entendeu? Eu ou você. A gente quer que realmente a pessoa viva. E a gente gostaria que ninguém ficasse doente, né? Porque eu acredito que uma das piores coisas é você ficar sem saúde. Você pode ter tudo na sua vida. Todo o dinheiro do mundo. Mas a saúde, quando ela realmente fica da maneira que tá a saúde da Joelma. A gente se entristece muito. Quem já não ficou doente aqui? Não da maneira que ela tá, né? Porque o estado dela é muito grave. Tá bom? Eu mesma fui olhar agora. Lá no Instagram dela. Colocaram o boletim médico lá também. Alguns sites tinham divulgado. Mas eu fui lá pra me ter certeza do que eu tô falando aqui pra vocês. Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cleo Loyola Autêntica e Fortex. E já peço, desde agora, que você se inscreva nesse canal e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like. Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor. E vai lacrando. Comigo, Cleo Loyola Autêntica e Fortex, né? Meu povo, se inscreve aqui embaixo no canal Cleo Loyola Fofoqueira, exatamente. Bora pra lá? Que tem muita informação também. Agora eu quero ir lá fazer um vídeo de humor. Porque eu acho que eu tô precisando disso no dia de hoje. Quem não chora? Quem não sofre? Quem não passa por coisas boas e ruins na vida? Todos nós. Mas nós temos que nos apegar cada dia mais a Deus. E pedir as energias aí positivas, exatamente. Pra que nos dê força. Eu acho que a coisa mais complicada que tem na vida é quando matam o seu filho em vida. Que é o que estão fazendo aí com o meu filho Wesley. Estão matando ele, sendo que ele tá vivo. E eu fico olhando assim, gente. São jornalistas, renomeados, famosos, né? Que estão aí na mídia. Que mataram o meu menino, sendo que o meu menino tá bem vivo. Mataram na hora de dar, como se diz aí, notícias, né? E outras coisas mais. Eu acho que quem tá acompanhando essa história aqui sabe o que eu tô passando. O Wesley tá bem vivo, viu, meu povo? Aí do jornalismo. Tá vivíssimo. E pro genitor também, tá vivo. É duro quando você vê um pai matar o filho em vida, cara. Pelo amor de Deus. Pra acabar os pequenos Goiás. Aí a gente reflete e vê a história do Pelé, né? Tá aí, infelizmente, enfermo igual a Sandra. Que ele também matou em vida. E depois a moça também, infelizmente, partiu com o câncer, né? Que se espalhou pelo corpo dela. E hoje em dia o Pelé tá da mesma forma da filha. Queria pedir socorro, agora não tem mais jeito. Mas enfim, meu povo. Nada como o tempo, não é verdade? A Bíblia diz que não caiu a folha de um árvore se não for permissão de Deus. E eu acredito que tudo isso é permissão, sim. De Deus. Gente, a Joelma aí, que saiu o boletim médico dela, tá? Que ela precisa muito das nossas orações, sim. Porque foi ali constatado que ela tá com gastrite. Problema pulmonar. Como eu tinha falado ontem. Tá com problema nas amídolas. Tem gente que vem aqui. Não é amídolas, não. É amídala. Gente, amídolas. Esses pilotos que nós temos aqui na garganta, né? Que foi isso que causou realmente a ida de Joelma para o hospital. Que ela tava se sufocando. Segundo os médicos, né? Isso são sequelas da Covid. Entendeu? Eu já não sei se é ou se não é. Porque o povo diz que era camarão. Que era alergia a peixe. O povo mente demais. Depois a gente passa as informações aqui. O YouTube, muitas vezes, é que fica sendo criticado. A situação dela, gente. Que vocês podem ver aí no boletim médico. Que eu vou colocar na minha comunidade aqui no meu canal. Não tá brincadeira, não. Segundo os médicos, até o final de semana ela tá em casa, gente. Mas olha só. Problema renal. Problema nos rins. Problema no estômago, tá? De gastrite. Problema na garganta. Né? E outros mais. A Joelma aí, que independente de muita gente que tá criticando, dizendo. Poxa, ela podia ter ficado quieta em casa. Tem que se tratar. Ela foi e foi fazer show por causa de ganância. De uma coisa e outra. Gente, independente de tudo isso que ela tava fazendo ou deixava de fazer. Ela é um ser humano que tá precisando das nossas orações. Então, vamos orar. Vamos clamar. Vamos pedir a Deus que saia tudo bem, né? Que ela realmente passe por esse processo que não tá sendo fácil pra ela. Que tá internada, sim. Não saiu do hospital ainda. É só ir lá no Instagram dela. Instagram. Instagram dela. Observar ali o comunicado. E aqui é assim, meu povo. A gente fazendo o vídeo e os bichinhos de estimação na sala também brincando, correndo e sapateando. Tem coisa melhor do que isso? Até já me alegrei mais um pouco. Mais um pouco. E os remédios que não tomei hoje, meu povo. Pensa como é que eu estou. Estou eufórica. Gente, o estado da Joelma aí é gravíssimo mesmo, tá? Vamos estar aí fazendo aquelas megas orações. Vamos estar aí passando energia positiva pra ela. Pra quem achou que já tinha saído do hospital, que já estava em casa. Seria até bom que isso fosse verdade. Mas, infelizmente, não é. O estado dela é gravíssimo. E foi realmente os médicos aí que falaram diretamente do hospital. E como eu disse, pode ir lá no Instagram dela. Que tá lá bem esticadinho, meu povo. Beijoca pra vocês. Mas aqui entre nós, que não gostamos de fofoca, repassando informações. O que que vocês acham realmente que causou, né? Essas enfermidades na Joelma, que tá hospitalizada desde o dia 6. O que que vocês acham? Foi realmente os procedimentos estéticos? Ou eles estão inventando ali história pra falar que não eram os procedimentos estéticos? Deixa aí pra nós o seu comentário, que valerá muito nessa tarde de hoje. Enquanto isso, vou ver Safira e mais um filhote que eu adotei. Tão vendo os gritinhos dele? Pois é, ele é bastante feroz. E eles estão brincando aqui lindamente. Misericórdia, meus remédios. Beijo pra vocês. Até daqui a pouco eu volto com mais informação. Porque aqui, meu amor, ninguém gosta de fofoca, né? A gente apenas repassa informações. Beijo que beijo. Vamos que vamos. Ah, meu Deus, vocês não tem noção do que eu tô vendo agora? Gente do céu, pra acabar os piqui do Goiás. Ainda bem que os piqui nunca acabam.